A CIDADE NO BRASIL No cantinho do teu ombro que ele lembrou o amigo Um lugar para chorar e sorrir Meu abrigo em qualquer um dos meus caminhos Sorte minha para ser contigo Sorte minha nunca estar sozinho Ai, se eu soubesse fazer o tempo parar E se eu pudesse a vida toda te abraçar Teu coração sei que para mim está sempre aberto Nas incertezas teu amor é sempre certo Tantas vezes que olhei Senti-me orgulho em ti Sei nunca te dizer E quantas vezes nem sei As vezes que me vejo a mim Quando te estou a ver Meu lugar para chorar e sorrir Meu abrigo em qualquer um dos meus caminhos Sorte minha para seres comigo Sorte minha seres meu filho Ai, se eu soubesse fazer o tempo parar E se eu pudesse a vida toda te abraçar Teu coração sei que para mim está sempre aberto Nas incertezas teu amor é sempre certo Ai, se eu soubesse fazer o tempo parar Ai, se eu soubesse fazer o tempo voltar Para reviver tudo até aqui chegar Meu coração sabes para ti está sempre aberto Nas incertezas meu amor é sempre certo Ai, se eu soubesse fazer o tempo parar E se eu pudesse toda a vida toda a vida te abraçar Teu coração sei que para mim está sempre aberto Nas incertezas teu amor é sempre certo Ai, se eu soubesse fazer o tempo voltar Para reviver tudo até aqui chegar Meu coração sabes para ti está sempre aberto Nas incertezas meu amor é sempre certo